Pista do sucesso! Próximo gênero vai ser o tributo, Fausto. Opa, tributo. Tributo. Olha. É uma homenagem, hein, gente? Que tributo aqui. É uma homenagem a um dos maiores cantores de todos os tempos. 20 anos de carreira. Morreu precocemente, aos 43 anos, em Nova York. Mas como é que ele vai cantar aqui? Morreu e vai cantar como? Hã? Morreu e vai cantar. Como é que vai cantar aqui? Não, quem vai cantar é... Por isso é tributo, Tino Lipa. É que eu vou ver se você descobre. Ai, que susto, porque tu disse que morreu. De como é que eu vou mais vim cantar a alma? Aqui você vai ver. É, mas aqui a gente faz até gente lá de cima voltar. Ah, não entendi. Você esperar até o Tim Maia desce aqui e canta pra você. Mas não é o Tim Maia. Atenção, porque esse cara, eu pude apresentá-lo no rádio, nos velhos tempos. E a galera vai identificar por músicas extraordinárias. E atenção. Ó, vou dar uma dica pra ver quem que aperta aí o botão. Vamos lá. Primeira pista, gente. A foto dele? É uma foto dele tocando violão. Olha aí, meu. Quero ver. Esse aí que morreu? Esse aí é o Tino Lipa. Ah, esse que morreu, né? É, ó, e foi em 1983, em novembro. Eu não costumo decorar. 37 gravações. É Tom Jobim? Conhecido como o Rei do Bolero. Tom Jobim, não. Não. Trovador das Américas. Auditora, a auditora sabe tudo. Segunda dica, o Anny. Uma música. A música que marcou, ó, na flauta. Vamos ver se vocês adivinham. Segunda pista. É isso, a foto é um trombone, um trompete. O que é isso aí? Isso é um carro com cano de escapação furado. Isso aqui não é flauta, não, né? Não é flauta, não. Isso é flauta, não. Não é flauta. Isso é um carro com cano de escapação furado, rapaz. É? Volta de novo aí, bebê, que é o flauta. Olha, meu, esse sucesso é de 1966. Ixi, você já era nascida? Nossa, eu não era nascida, não, gente. É, mano, mas eu... Toca de novo a pista, gente. Vamos ver. A música... O que é isso? Agora, olha lá, Tati, o auditório sabe. O louco, mas é brincadeira, o auditório. Do seu lado também, Carol? Do meu lado também, Faustão. Aí, mais dois troféus para o auditório, um de cada lado. Carol, quem sabe? Vamos ver se acerta. Cidinha, de Piracicaba. É, Altemar Dutra. Mamma mia. Olha a atenção. Com a Denise, de São Bernardo. Denise. Oi. É, Altemar Dutra. E essa música é Sentimental, eu sou... Rapaz. Olha aí, galera. Esse auditor é demais, meu. Para fazer essa homenagem, nada melhor do que o próprio filho dele, que canta muito e já esteve comigo nos meus programas várias vezes. Casado com a Itaís, né? Pai da Isabela da Viridiana, contor, compositor. Pai dele deixou uma obra memorável de Aimorés, Minas Gerais, para o mundo. Cantor, compositor. E, principalmente, um cantor que fez um sucesso estrondoso nos Estados Unidos também. Por isso, para ele que acompanhava o pai nos shows da infância, é sempre uma emoção no show, poder fazer esse tributo, porque, a partir de agora, Altemar Dutra Jr., fazendo tributo a Altemar Dutra, rei do bolero, Sentimental Demais. Aê! Bem, Altemar. Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém como eu Eu achei velha que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Eu fiquei Eu fiquei Sentimental 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 Altemar Altemar Dutra Jr. Aê, Faustão! Com esta voz inconfundível Com a capacidade e talentos extraordinários Fazendo este tributo Ao inesquecível Altemar Dutra ose Como eu falo E pulo Ker спасибо